Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos e minhas amigas, opa, inscritos e visitantes aí no canal, o canal Zé na Estrada, tá bom pessoal, é isso aí, vou pôr uma terceira marcha aqui, porque essa serrinha é pitimbada, nós não estamos com muito peso, mas porém se eu descer na marcha muito leve vai esquentar a lona de freio, então nós não podemos deixar esquentar a lona de freio, tá bom meu povo, nós estamos aqui descendo a Serra de São Roque, tá, descendo a Serra de São Roque da Fartura, não é São Roque lá perto de Sorocaba é São Roque aqui próximo de Vargem Grande do Sul e eu gostaria muito de estar mostrando para vocês essa visão maravilhosa que a gente tem daqui, tá, aqui no alto, é uma serra bastante íngreme, uma serra onde ocorrem vários acidentes, inclusive há uns 15, 20 dias atrás aconteceu um acidente aqui nessa serra, teve óbito, teve vítimas fatais, teve vítimas ficaram internadas, é, deve ser aqui que caiu o ônibus, sei lá, deu hein, um ônibus, sabe gente, um ônibus, vindo de Três Corações, Varginha, que seguia para uma festa rave em... Nossa, como que tá o guardinha amassado, o rastro no chão, pra onde que ia, a festa não tá, esqueci, não, a moeta pirativa, ah, lá perto de Analandia lá, esqueci o nome da cidade, tá, enfim, o ônibus ia descendo com a juventude, tendo ônibus, as vítimas fatais, não me lembro se três ou quatro, é, eram todos jovens, 17, 18 anos, tá, e que seguiam para uma festa rave, aqui, estas festas, vai tudo que é prato com as antenas, deve ser aqui, ah, foi aqui mesmo, a última curva da serra, não, 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 seguiam para uma festa, e acabaram com suas vidas, agora eu digo, onde que tá a resposta de si, foi aqui nessa última curva da serra, tá, ali sempre tomba, agora onde que tá a responsabilidade, de um motorista de ônibus, um motorista coletivo, que tem, por obrigação, de ser muito mais responsável, porque ele está carregando vidas, então, o motorista de ônibus, o motorista coletivo, ele tem, por obrigação, de mostrar, para todos os outros, que ele é bom, é, eu sou bom, então, ele tem por obrigação de fazer isso, porque, qualquer coisa que acontecer, ele tem que estar preparado, ele tem que saber o que que ele tá fazendo, ele tem que ter a responsabilidade de praticar um trânsito seguro, e praticar um trânsito seguro, pessoal, com ônibus também, principalmente com ônibus, porque transporta a vida humana, principalmente com ônibus, vai descer uma serra, ou, faz de conta que você tá com uma carreta, cara, põe uma marcha pesada nessa, nessa jardineira, o carro, hoje em dia, tem freio motor, usa freio motor, abuse, use e abuse do freio motor, porque o ônibus, se ele for com o terceiro eixo, ele tem seis rodas brecando, agora, se ele for, topo, ele tem quatro rodas só que breca, gente, e quatro rodas brecando, 13, 14 mil quilos, 15 mil quilos, numa serra dessa aqui, ela vai fumaciar tudo, e chega lá embaixo, ela não vai parar, não vai parar, e vai tombar, vai cair na ribanceira, e vai matar a gente, foi o que aconteceu, o pessoal indo pra festa rave, nada contra quem gosta, mas quem vai, já vai logo atrás de uso de droga, sabe-se lá, que jeito que tava, essa coisa de eleições, não é? E o motorista, tem que ser uma pessoa super responsável, tem que saber muito o que ele tá fazendo, ok, meu povo? Veja bem, eu tô com dois mil quilos aqui no caminhão, tá? Esse caminhão, ele pesa quatro mil e duzentos, quatro mil e trezentos quilos, vazio, eu tô com dois mil quilos, quase dois, nem dois tá, mas vamos falar dois, então eu tô com um peso bruto total aqui, de seis mil quilos, seis mil e pouquinho, seis mil e duzentos, seis mil e trezentos, é o correto, pô, eu desci a serra ali de terceira, que o freio motor acionado, desci, quase não relei no freio, isso tem algum custo a mais? Não, não tem custo a mais, isso, olha aí, ó, tá vendo? Poderia ultrapassar o carro, mas ele saiu na pista ali também devagar, não havia tempo hábil pra mim ultrapassá-lo e voltá-lo na faixa pontilhada, então vamos cair a sessenta por hora, igualzinho aquela motoquinha lá de Cabo Verde esses dias, vamos sessenta por hora atrás dele, porque não tem problema, tá joia? Meu povo! Então, segurança, gente, segurança nós temos que ter e temos que ter a consciência que nós somos responsáveis pelos nossos atos, então qualquer coisa que acontecer, eu sou o responsável, então por isso que temos que andar ligados pra evitar que o mal aconteça, porque depois não adianta chorar o leite derramado, certo? Aí, pessoal, estamos chegando aqui nesse trevo, na cidade de Vargem Grande do Sul, opa! O caminhonete tava lá antes de entrar no trevo ainda, fazer o que, né? Então, aí, ó, nós temos que agir com segurança. Temos que agir, porque a gente não sabe o que vem depois da curva, não é? Você não sabe o que vem depois que acaba a nossa visão. Ok, meu povo? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Esse é o canal Zé na Estrada. O canal Zé na Estrada, pra você que tá chegando agora, gosta muito de mostrar as belezas naturais por onde a gente passa, tipo, aqui agora, e ao mesmo tempo interagir a respeito de segurança no trânsito, tá? Direção defensiva, como proceder, ok, meu povo? É isso aí. Estamos chegando aqui na cidade de Vargem Grande do Sul. Aqui, logo ali na frente, a um quilômetro, nós iremos entrar à direita e seguir pra Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras. Gostaria muito de agradecer a você que veio. Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sino pra receber as minhas notificações, tá? E não esqueça nunca de deixar o seu like. Deixe seu joinha pra nós aí. Tá bom, meu povo? Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos vocês. E o Zé Caílinho, eu, que vos falo, Zé Caílinho, desejo que o dia que você estiver assistindo esse vídeo, seja um dia abençoado em sua vida. Tá bom, gente? Aí, ó. Aqui nós vamos entrar na direita pra sair direcionado a Santa Cruz das Palmeiras. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo,